Olhe bem esse homem, o que ele ensina? O importante é ser sutil, é ser discreto, suave, ante os obstáculos. Veja com que suavidade ele atravessa, é inatravessável, quase que imperceptível. Agora imagine que essa é uma habilidade extraordinária, que ele desenvolveu com muito treino, enquanto quebrou muito a cara, perna, pé, dedo. Ele não chegou aí sem muitos acidentes, claro que não, ninguém chega. Mas ao ver a graça desta leveza, dessa suavidade, dessa relação mansa com o espaço-tempo, essa meiguice com a gravidade, eu fiquei imaginando uma parábola da vida, uma metáfora, que tem exclusivamente a ver com relacionamentos. Porque os obstáculos, onde a gente se atabalhou, se arrebenta mais, não são janelas, não são frestas ou portas, são seres humanos. A gente não tem essa leveza, por exemplo, no casamento. Logo, logo, a gente que chegou leve, suave, passa a ser bruto, grosseiro, sem cuidado. Nós não temos essa leveza, muitas vezes com filhos, com as pessoas dentro de casa, nem essa vontade de não impor, de não enfiar na raça, no peito, grotescamente. A gente tem que desenvolver certas suavidades, para que a gente não seja inconveniente, para que a gente não seja espaçoso. Quanto mais a gente consiga fazer sem abalar os outros, sem que ninguém se incomode, sem que ninguém sinta, melhor para nós, melhor para tudo. Então, hoje, avalie-se os seus relacionamentos, não são pesados. Onde você chega, você arromba, você esgarça, você ocupa tudo. A sua vontade é um negócio extraordinário, ou você tem o capricho de se meter de qualquer jeito. Não interessa se o outro notou, se incomodou, se cansou, não estava pedindo, mas você não respeita. Não pare com isso. A gente pode aprender a sabedoria da sutileza, no trato, a leveza, nos vínculos, no cuidado, uns com os outros, especialmente com aqueles que a gente convive. Creia nisto.